Eu passei situações difíceis na vida, passei momentos difíceis que eram necessários. Se Deus falasse para José, eu queria passar, tudo que ele ia passar, será que ele ia querer passar? Eu acho que não, até parece. Mas olha o fim de tudo. Então, se Deus contar para você, que está preparado para você, é bem provável que você não vai topar. Se ele falasse para mim, eu também não ia topar. Vai acontecer uma hora. É, porque enquanto você não está sendo preparado, você acha que você não vai ser capaz, né? De ter aquela responsabilidade, dar conta daquilo, então ele tem que ir aos pouquinhos. Eu nunca me senti assim, ah, eu quero milhões de seguidores, eu quero isso, eu quero aquilo. Nunca, de verdade, eu nunca fiz isso. Isso aconteceu, e aconteceu numa hora que Deus quis. E não tem uma outra explicação, eu nem tenho a cara da internet. A Karina aqui, toda produzida, tala, loira, olha azul. Eu sou um careca barbudo, cara, gordinho, 43 anos. Nada tem ali para falar assim, poxa, o cara tem o visual. Até nisso, tem milagre de Deus. Porque quando Deus quer, meu, é assim.